Ai, ai, simbora minha gente, é o seguinte, Dilma Rousseff, o poste, aquele mesmo que ajudou a destruir o Brasil, ela tirou o dia de hoje, esta segunda-feira, que é feriado em alguns lugares aqui no Brasil, mas não é feriado na Europa não, pra passear, para relaxar, Dilma está relax. Aí você me pergunta, Joyce, o que eu tenho a ver com isso? Deixa a Dilma passear? É, gente, mas eu vou dizer uma coisa pra você, ela até tem o direito de passear, mas levando-se em consideração que ela está passeando em Paris, com vários assessores a tiracola, cercada de seguranças, às custas de você que está me ouvindo, aí eu vou dizer, você tem tudo a ver com isso. Dilma estava um pouco mais cedo fazendo compra na Sephora, Sephora, se você quiser chamar, do jeito que você quiser, pertinho da Galeria Lafayette, pra quem conhece Paris, a charmosa cidade francesa, arrogante, toda toda, ela fazia pose ao lado de dois homens bem fortões, seguranças da ex-presidente, que foi jogada para fora, por pressão do povo brasileiro, em cima do Congresso. Alguns brasileiros que estavam lá, viajando, com seu próprio dinheiro, assistiam a cena. E aí, uma brasileira, moradora aqui de São Paulo, é uma dentista, tentou se aproximar pra tirar uma foto, registrar aquele momento, foi impedida. Nada de fotos, disse um dos seguranças. Dilma reagiu e mandou um beijinho para a brasileira. É cena de horror, hein? Do lado de fora, outros seguranças, o motorista, dois assessores. Dilma seguiu tranquilamente, comprando perfumes e maquiagens importadas em Paris, pouco antes de seguir para um delicioso almoço na cidade que é ícone da gastronomia mundial. Que esbórnia, hein, Dilma? Que esbórnia! São as viagens de uma mulher desvairada que dá a voltar ao mundo, esbanjando o nosso dinheiro. O chuado, dinheiro do pagador de impostos. Dinheiro que deveria ser usado pra outras coisas. Eu tenho uma lista muito simples, que eu sempre encabeço aqui nas listas, né, nos tópicos que precisam do dinheiro público. Saúde, educação e segurança. Só aí a gente já resume. Mas é usado esse mesmo dinheiro pra sustentar os luxos da equipe da mulher que junto com Lula roubou nossa nação e o futuro da nossa nação. A petista segue com sua rotina de viagens. Entre um luxo e outro, ela dá uma palestra, diz meia dúzia de asneiras e repete o mantra do golpe. A contestação sem argumentos do processo de impeachment que nos livrou da petista. Dilma é a ex-presidente mais gastadeira de todas as figuras ali que ocuparam a presidência da república. Ela arrasta sua equipe e nós pagamos diária, passagem, comida boa, centenas de milhares de reais pra bancar essa palhaçada com dinheiro público. Antes de Dilma, Lula liderava as despesas da presidência com auxiliares, um bando de puxar sacos que geralmente acompanham aí o ex-acompanhante ou ex-ocupante do Palácio do Planalto. Minha gente, Dilma e sua equipe já viajaram. Anote aí. Se eu não perdi nenhum país, tá, gente? Só os últimos que eu me lembro. Suíça, Alemanha, França, mais de uma vez, Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, México. A exceção do México, todos os países têm vinho bom, viu, Augusto? Vinho e comida boa. No México eu não conheço. Acho que no México é tequila, né? Então os países com melhor vinho e gastronomia, inclusive a Dilma vai e volta, foi mais de uma vez, como é o caso da França agora. É a petesada que continua custando caro pro Brasil. Essa brincadeira tem que acabar, minha gente. Foi Lula que baixou um decreto em 2008 que nos impõe o dever de pagar pelo direito de todo o ex-presidente de ter oito servidores de livre nomeação, carros oficiais, salários, diárias e passagem combustível por toda a vida dos ex-presidentes. Não é só um pouquinho, não. Primeiro ano de demissão, não. Toda a vida. Estamos falando em reforma, em corte de gastos. Não é minimamente razoável que o trabalhador brasileiro pague pra que essa gente que não produz nada, absolutamente nada, fique fazendo turismo. A tropa da petista não tem a menor vergonha. Sabe o que a assessoria diz? A mesma coisa. Olha, nós vamos continuar viajando, a presidenta vai continuar viajando pelo mundo, denunciando o golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Essa palhaçada tem que acabar, minha gente. Esse tipo de benefício é espúrio. Chega de tantos direitos para privilegiados em troca dos deveres que sobram pra nós, cidadãos comuns, pagadores de impostos, gente assaltada e assaltada por força de lei. Ser assaltado por força de lei é uma sacanagem, né? E quando é mãos ao alto lá, pode fazer o quê? Chama a polícia. Agora, por força de lei? Por força de decreto? Essa gente precisa entender que o brasileiro não aguenta mais isso. Passou da hora da gente subir o tom. Não dá pra ficar como gado, aceitando esse tipo de coisa como se fosse normal. Essa gente pilantra, viajando com dinheiro público, torrando essa grana. O bandido condenado do Lula, que passa o dia dando entrevista e inventando mentira. Ele também tem os mesmos benefícios, tá, gente? Da Dilma. Eu tô falando da Dilma aqui, mas do Lula é a mesma coisa. A gente continua sustentando essa corja. No Congresso, qualquer parlamentar que chegue lá, qualquer perrapado que chegue no Congresso, fica lá um mandato, dois, daqui a pouquinho tem milhões de reais na conta. Que é isso? É um aumento de patrimônio absurdo. Com algumas exceções. E eles atuam pra enriquecer e tentar se salvar. Só. Simples assim. Tudo continua da mesma forma. Estamos ferrados, Brasil. Ou o Brasil sobe o tom com essa gente, ou então não tem mais jeito.